Música Meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou minha honrada pra me avisar Deixou em pedaço o meu coração E pra matar a tristeza, sou meu satinário Quero tomar todas, vou livrar, se eu pegar no sono Deixei no chão Deixei no chão